Música E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística trouxe os seus dados atualizados para a safra brasileira, lembrando que o IBGE considera o ano corrente, portanto o ano de 2017. O IBGE enxerga a redução para a produção brasileira de café. Vamos ver os dados aqui em relação a 2016 e 2017, produção brasileira de café, que em 2016, de acordo com o IBGE, foi de 50 milhões 790 mil toneladas, enquanto que em 2017, 46 milhões 510 mil toneladas de produção de café, é considerando todas as variedades produzidas, tanto a arábica quanto também o robusto conilon. Daqui a pouco, na Agricultura BR, você vai ter os detalhes em torno daquilo que está sendo produzido, de arábica, também de conilon aqui no Brasil e o comparativo com anos anteriores. Além do IBGE, a Conab também divulgou na manhã desta quinta-feira o seu novo relatório em relação ao que pensa da safra 16-17 de grãos do Brasil. A companhia e o IBGE ambos elevaram a expectativa de produção de grãos no país. A Conab trouxe para cima a previsão global da produção total de grãos na temporada. Elevou em mais de 2 milhões de toneladas a sua estimativa em relação aos números apresentados no mês de maio. A Conab acredita agora que a safra 16-17 do Brasil totalize 234 milhões e 300 mil toneladas de grãos, um volume que, se confirmado, vai ficar 25,6% acima do que o país produziu na temporada 15-16, ou seja, uma safra um quarto maior. Já o IBGE estima uma safra brasileira total em 2017 no todo de 238 milhões e 600 mil toneladas de grãos. Esse número representa uma alta de 30% frente à temporada ou ano anterior, no caso do IBGE, frente ao ano de 2016. Apenas na diferença daquilo que foi divulgado em maio, para esses dados divulgados nesse dia 8 de junho, o aumento na estimativa de safra é de 5 milhões e 500 mil toneladas. Acompanhe conosco os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se observa aqui, para a produção brasileira de grãos, no ano de 2017, 238 milhões e 600 mil toneladas de grãos, uma alta de 29,2% frente ao ano passado. Lembrando também que de maio para junho, forte aumento, 5 milhões e 500 mil toneladas na estimativa total da produção nacional. Na hora de falarmos de soja, porque a Conab, ela estimou uma elevação de 910 mil toneladas de soja. Não é pouca essa estimativa maior, traz agora a estimativa total para a produção brasileira em 113 milhões e 920 mil toneladas de soja, estimativa de produção em todo o país, de acordo com a Conab. Como a colheita já foi totalmente concluída, em relação à oleaginosa, cesta alguns estados, principalmente no norte do país, que acabam acompanhando o calendário norte-americano, mesmo assim, se tem ainda uma situação muito elevada para as estimativas brasileiras de produção de soja, agora estimadas em quase 114 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. Nós vamos mostrar agora o que acontecia nas safras anteriores e os três últimos levantamentos para 2016 e 2017. Observe aqui que nós temos aqui na cor vermelha as safras passadas. Na 13, 14, 86 milhões e 120 mil toneladas. 14, 15, 96 milhões e 220 mil. Na 15, 16, 95 milhões e 430 mil toneladas. Já em amarelo, você tem as estimativas para a temporada 16 e 17. Em abril, eram estimados 113 milhões e 160 mil toneladas de soja para a produção brasileira. Em relação ao mês de maio, 113 milhões e 10 mil toneladas. Agora, para junho, foram estimados 113 milhões e 920 mil toneladas de soja, de acordo com os dados da Conab. 113 milhões e 920 mil toneladas, de acordo com o que foi apresentado na manhã desta quinta-feira. E aí, não teve mudanças em relação às expectativas de exportação. A expectativa de exportação segue a mesma. A Conab já tinha acelerado em maio as exportações para 63 milhões de toneladas e permaneceu assim. Observe na cor vermelha as temporadas passadas. As 13 e 14, 45 milhões e 690 mil. 14 e 15, 54 milhões e 320 mil. 15 e 16, 51 milhões e 580 mil toneladas. E na cor amarela, a temporada 16 e 17. Em abril, eram estimadas 61 milhões de toneladas a serem exportadas. Em maio, 63 milhões. Em junho, permanece com o mesmo dado. São 63 milhões de toneladas a serem exportadas, de acordo com o que a Conab aponta para o país. Se isso vier a acontecer, é um recorde mundial em relação aos embarques da oleaginosa. Quem também não mudou foi os dados em relação à expectativa de consumo. Você acompanha conosco agora? Consumo da soja no Brasil. Consumo permanece o mesmo que era estimado no mês de maio. Você observa que o consumo interno de soja, para todas as finalidades, vem aumentando temporada a temporada. Na 12 e 13, 38 milhões e 690 mil. 13 e 14, 40 milhões e 200 mil toneladas. 14 e 15, chega a 42 milhões e 850 mil. 15 e 16, 43 milhões e 700 mil toneladas. Para chegar a 47 milhões e 280 mil toneladas de soja. Agora, falando a respeito do fator que acaba influenciando diretamente os negócios de todo o sistema agroindustrial. Eu falo dos estoques, porque os estoques trazem pressão negativa sobre a produção de grãos, mas traz um fator positivo para quem precisa comprar soja ou seus subprodutos, como farelo, o óleo, como a casquinha de soja, como o pecuarista que precisa, às vezes, fazer aquisição para trabalhar, por exemplo, em confinamento ou semi-confinamento. Fato é que o estoque de soja brasileiro é maior, aumenta mais uma vez a Conab, a sua expectativa de estoque, agora acima de 5 milhões de toneladas. Observe conosco aqui os estoques nacionais. Na cor verde, as temporadas anteriores, na 14 e 15, haviam apenas 920 mil toneladas estocadas. Na 15 e 16, 1 milhão e 400 mil. Agora, temporada 16 e 17, na cor amarela, maio, 4 milhões e 500 mil toneladas, sobe quase 1 milhão de toneladas, exatamente 900 mil. 5 milhões e 400 mil toneladas é a estimativa de estoque de soja no Brasil, se elevando em quase 1 milhão de toneladas neste mês de junho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nos Estados Unidos, com o plantio do milho praticamente concluído E o da soja chegando aos estágios finais, a atenção dos produtores e do mercado agora se dá por conta do desenvolvimento dessas lavouras. E o clima, especialmente nessa fase do ciclo, é importante para representar como que a safra vai se desenvolver nos campos. Por lá, os Estados Unidos, eles enfrentaram um período muito longo de chuva que acabou atrapalhando a atividade inicial de plantio da safra. Mas nos últimos dias, o clima mais seco tem já chamado a atenção. Parte do cinturão agrícola dos Estados Unidos, em especial a área produtora de milho, tem registrado um clima bem mais seco, que já traz preocupação aos produtores. Há relatos de produtores que dizem que se o clima não melhorar nos próximos dias, a falta de umidade pode dificultar a germinação das lavouras que foram plantadas. Especialistas dizem que se caso essa situação se espalhe por outras regiões produtoras do país, há a possibilidade de perdas já para a temporada 17 e 18. Bom, o clima por lá tem sido um fator determinante já desde o início da safra. O clima mais seco até contribui agora para aquelas áreas que ficaram um pouco mais inundadas, mas se ele se prolongar, aí sim chama bastante a atenção. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, como que o clima se comporta por lá nos próximos dias. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. No decorrer dos últimos períodos, houveram episódios de chuvas mais expressivas na principal região produtora de grãos dos Estados Unidos, especialmente mais ao sul, onde alguns episódios de chuva acabaram atrasando as atividades de plantio, mas no decorrer dos períodos seguintes, as atividades foram retomadas e puderam seguir avançando. No decorrer dos próximos cinco dias, a expectativa é de tempo mais firme, especialmente na principal região produtora de grãos, e até o dia 13 de junho ainda pode haver algumas pancadas de chuva de fraca intensidade, mas de forma bastante isolada. É no decorrer do segundo período que as chuvas voltam a ganhar um pouco mais de força, especialmente nessas áreas mais importantes para a produção de grãos. As instabilidades agora se intensificam e podem causar até episódios de chuva de até 30 milímetros nas áreas mais centrais. No decorrer do terceiro período, essas instabilidades ainda se concentram na principal região produtora de grãos dos Estados Unidos, mas agora perdem um pouco mais de intensidade. E até o dia 23 de junho, os acumulados agora nessa região não devem passar de 15 milímetros. Então, pelos próximos períodos, as atividades de plantio dos grãos dos Estados Unidos devem seguir avançando. Volto com você no estúdio. O clima nos últimos dias nos Estados Unidos tem trazido um certo movimento diferente para os investidores e para os fundos que trabalham diretamente com o mercado. Isso porque há uma instabilidade e essa instabilidade pode trazer problemas para o desenvolvimento das lavouras norte-americanas, o que acaba sendo positivo para os negócios na Bolsa de Chicago que tiveram ganhando durante essa semana. Vamos saber como é que vem soja em Chicago agora? Operação nos Estados Unidos com forte alta neste momento. Posição de julho, R$ 9,42 o bushel, alta de 1,28%. Agosto, R$ 9,46 por bushel, alta de 1,33%. Setembro, R$ 9,46, elevação de 1,39. Novembro, R$ 9,48 por bushel, com elevação de 1,36%. Lembrando que o relatório de vendas e exportações trouxe mais uma vez um bom volume para a comercialização de soja dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o dólar opera em alta nesta quinta-feira com os investidores de olho no cenário político nacional. Esta quinta é o terceiro dia seguido já de julgamento da chapa Dilma Temer, que pode mexer bastante com o cenário político do país e acaba influenciando, é claro, o cenário econômico. No cenário internacional também há muita movimentação acontecendo hoje. Nos Estados Unidos, o ex-diretor do FBI depõe no Senado e no Reino Unido acontecem eleições gerais. Vamos saber agora como está operando a moeda norte-americana no Brasil. Neste momento, segue em alta. A alta é de 0,39%, com negócios a R$ 3,28 mais 6. Mais um destaque sobre a cotação do dólar no Brasil em relação ao câmbio é de que o Banco Central realiza nesta sessão mais um leilão de até 8.200 swap cambiais tradicionais, que são equivalentes à venda futura de dólar. Isso acontece para a rolagem dos contratos que vencem em julho. Até o fim desta edição, a gente dá mais uma olhadinha em como a moeda se comporta aqui no país. E no próximo bloco, tem mais números dos novos levantamentos da Conab-IBGE para a safra brasileira de grãos. Destaque para o milho. Milho é estimado em quase 94 milhões de toneladas pela Conab e 97 milhões pela IBGE. Daqui a pouco você tem essas e outras informações aqui no Agricultura BR. A Agricultura BR traz em destaque agora o cenário para o milho no Brasil. Milho que vem com uma grande safra no país. E essa é uma informação importante para todos os produtores rurais, para quem tem a sua metodologia e também está traçando a sua estratégia em relação a vender esse produto ou quem precisa comprar esse produto. Portanto, aqui atendendo informações, a necessidade delas para agricultores e também para pecuaristas. O fato é que os dados apresentados nesta quinta-feira por Conab-IBGE comprovam uma super safra no Brasil. A maior safra de milho na história. Uma safra que, de acordo com a Conab, chega a 93 milhões 980 mil toneladas. Um número bastante elevado. Nós vamos mostrar agora como é que essa safra vem com a estimativa em elevação. Pelo menos há quatro, cinco meses temos tido fortes elevações em relação a essa expectativa para a safra brasileira, principalmente por conta da segunda safra que começa a ser colhida agora. Observe aqui que nós temos um gráfico verde e amarelo. A cor verde representa as safras anteriores e, na cor amarela, as três últimas alterações para a estimativa da temporada 16-17. Na 13-14, eram estimados 80 milhões e 50 mil toneladas. 14-15, 84 milhões e 670 mil toneladas. De acordo com a Conab, a safra passada produziu 66 milhões e 530 mil toneladas. Na cor amarela, a temporada 16-17, observe algumas correções que a Conab tem feito desde abril. Em abril eram 91 milhões e 400 mil toneladas, maio sobe para 92 milhões e 830 mil e agora sobe 1 milhão de toneladas, vem para 93 milhões e 830 mil toneladas. Esta é a situação que nós temos em relação à produção brasileira de milho, que segue com uma estimativa elevada, já com a confirmação de uma primeira safra de milho também cheia, acima de 30 milhões de toneladas e essa expectativa muito forte de ter uma grande safra, uma grande segunda safra que começou a ser colhida e não há problemas no campo. Então, isso acaba impactando diretamente com os preços que nós temos mostrado dia a dia aqui no Agricultura BR, que vem cedendo para a saca de milho. Aliás, mesmo com a resistência do produtor, do agricultor em vender, mesmo assim ela vem caindo e essa situação da estimativa continuar apresentando alta, ela traz ainda nova pressão em relação aos preços. Mas não é só isso que acaba pressionando o preço. A estimativa de não aumentar a expectativa de exportação também traz uma situação bem difícil para o produtor de milho no Brasil. Observe aqui as temporadas anteriores na cor verde e como que o Brasil vinha exportando de acordo com a Conab. 12, 13, 26 milhões e 170 mil, na 13, 14 cai para 20 milhões e 920, 14, 15 chegou a 30 milhões e 170 mil, 15, 16 a safra quebrou e também com isso houve recuo nas exportações, 18 milhões e 880 mil. Em maio eram estimados 26 milhões de toneladas de exportação na cor vermelha e em junho mantém 26 milhões para a temporada 16, 17 nas exportações brasileiras de milho. Portanto, continua tendo uma situação de forte pressão porque a Conab não enxerga a venda para o mercado externo desse milho. Há muito milho excedente no Brasil, isso precisa ser comercializado. É um dado bem diferente daquele que foi apresentado em maio pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que estima que o Brasil vai exportar 34 milhões de toneladas. Ora, se o Brasil não conseguir chegar a 30 milhões de toneladas de exportação de milho, o mercado fica abarrotado com o produto e os valores cedem completamente, não tem como garantir preço mínimo para nada. Aliás, um preço mínimo que não consegue garantir remuneração nem para conseguir cobrir os custos da produção por hectare de milho. Outro dado importante em relação ao consumo interno que não muda. Observe aqui o consumo interno, isso aqui tem muito a ver também com os investimentos na pecuária do Brasil, principalmente em torno dos confinamentos. Confinamento, nesse momento, está esperando um pouco mais para ver como é que fica o mercado, depois as questões ligadas à JBS e, por isso, não aumenta a estimativa de consumo. Na cor verde, temporadas passadas, 53 milhões e 280 mil na 12-13, 54 milhões e 54 na 13-14, na 14-15 chegou a 56 milhões e 740 mil toneladas, na 15-16, 53 milhões e 380 mil, na cor amarela, o que acontece para 16-17, permanecendo em 56 milhões e 100 mil toneladas a expectativa de consumo interno de milho. Vamos saber agora dos preços do cereal no Brasil, mas tomando como base o mercado futuro, milho negociado na Bolsa Paulista, que traz a referência para os negócios lá para frente. Milho negociado para entrega em setembro, vem cotado agora a R$ 27,64. Esse é o mercado futuro do cereal, operando hoje em alta. Essa posição sobe 0,91%. Milho para entrega em novembro, sobe hoje mais de 1%, vem negociado a R$ 28,64 a saca. E a posição de janeiro do ano que vem, a R$ 29,49. Essa posição sobe 1,20%. Chamam a atenção as posições de novembro e janeiro do ano que vem, que no dia de hoje tem operado com um volume de contratos um pouco maior do que acontece habitualmente. E olha, se você achou alta a estimativa de produção de milho que foi divulgada pela Conab para a temporada 16-17, em quase 94 milhões de toneladas, a do IBGE, então, vem lá em cima. Isso porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também, ao mesmo tempo que a Conab apresentava os seus dados, apresentou sua estimativa para o ano de 2017, em quase 97 milhões de toneladas. Para quem gosta de precisão, isso representa 96 milhões 950 mil toneladas de milho a serem produzidas no Brasil. 50 mil toneladas de milho aparece muito rápido em relação a arredondar para esses 97 milhões de toneladas. Essa estimativa, que foi apresentada hoje pelo IBGE, mostra uma alta de 3,7% frente aos dados que foram apresentados no mês de maio. Um outro dado importante são os de produtividade. Com a colheita da primeira safra de milho totalmente já concluída, se estima que a produtividade foi mais alta. E mais do que isso, com o início da colheita da segunda safra de milho, que já iniciou em importantes estados, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, se tem já uma estimativa ainda maior da produtividade nacional de milho. Vamos ver agora, então, as médias para a primeira e segunda safra e também no estado do Mato Grosso. Observe aqui que na cor verde nós temos a produtividade média no Brasil inteiro. Cor verde Brasil inteiro, primeira safra, 92,30 sacas por hectare. Segundo a safra, se tem uma queda, se é uma questão normal para quem não produz milho, é normal que você tenha um recuo em relação à produtividade, mas o recuo é bem pequeno, vem para 91,25 sacas por hectare na média nacional, de acordo com o IBGE. O estado do Mato Grosso, que é o maior produtor individual de milho do país, deve chegar a 98,25 sacas. E com 98,25 sacas, Mato Grosso, isso na média geral, deve bater aí um recorde também de produtividade, não só de produção. Os números em relação ao estado do Mato Grosso são referentes à segunda safra. Mato Grosso praticamente não tem produção em primeira safra, produz aí cerca de 300 mil toneladas, é um número bem baixo em relação àquilo que ele cultiva e acaba colhendo em segunda safra. Vamos ver agora a produção, porque esse número o produtor rural quer saber também. Observe aqui os dados que nós temos na cor verde, a produção na primeira e segunda safra brasileira. Estimativa de primeira safra, 30,990 mil toneladas, é essa estimativa de produção na primeira safra do Brasil. Segunda safra, chegando a 65,960 mil toneladas, com um total de 96,950 mil, é o que você vê aí na cor vermelha. Para efeito, até de curiosidade, Mato Grosso, que é o maior estado, deve produzir 27,2 milhões de milho, de acordo com o IBGE. Mato Grosso, que é o maior estado, Agricultura BR segue por aqui, a gente fala agora sobre feijão, isso porque a Conab apresentou o seu novo relatório de expectativa para a safra de grãos, temporada atual, 16, 17, e assim como fez para várias culturas, também mudou o número de expectativa de produção do grão no Brasil. Os números, eles reduziram em relação ao levantamento apresentado no mês anterior, isso por conta das recentes geadas que o estado do Paraná sofreu. O estado paranaense é um importante fornecedor do grão de feijão para o Brasil e o que acontece com as lavouras por lá impactam diretamente no cenário de oferta nacional. A redução em relação ao mês anterior foi de cerca de 300 mil toneladas. Vamos acompanhar os números na tela, assim fica bem fácil de entender. A gente tem as previsões da Conab para a temporada 16, 17, na cor em verde e a atual previsão na cor em vermelho. E na coluna na cor de rosa, você vê quanto que o Brasil produziu de feijão na safra passada. Nas colunas em verde, a gente acompanha o que a Conab projetava em relação à safra desde o início da temporada. O primeiro levantamento foi apresentado lá atrás, no mês de outubro do ano passado. A companhia acreditava em uma safra de 3 milhões e 10 mil toneladas. Essa previsão foi crescendo ao longo do ciclo com a expectativa de um bom clima. Em maio, a projeção era de 3 milhões e 90 mil sacas de 63 milhões e 90 mil toneladas do grão. Agora, no mês de junho, a companhia reduziu em 300 mil toneladas essa projeção, trazendo para 3 milhões e 60 mil. Apesar do recuo, a gente vê, é claro, a produção fica bem maior do que da safra passada, que totalizou com quase 2 milhões e 500 mil toneladas. Safra passada, houve uma quebra bem forte na produção de feijão aqui do Brasil, por conta de um clima seco em importantes regiões produtoras. Olha, o que chama mais atenção ainda nesse relatório da Conab foi de que a companhia escreveu em um outro lugar, nesse mesmo documento, uma projeção diferente para a produção de feijão no Brasil. Onde diz o quadro de oferta e demanda, a companhia trouxe o volume para 3 milhões e 390 mil toneladas do grão. Esse volume, por sua vez, ele acaba ficando acima da estimativa de consumo do grão aqui do Brasil. Portanto, tem uma certa divergência em relação aos números apresentados pela própria companhia no mesmo relatório, dando a entender, portanto, que o quadro de oferta e demanda do feijão aqui no Brasil fica equilibrado. Ou seja, a oferta é maior do que a demanda, por isso não haveria falta do produto no cenário nacional. Essa é uma situação que ocorre algumas vezes ao longo da safra com os relatórios da Conab e chama sempre a atenção da equipe da Agricultura BR. Vamos aos números então. Veja que no gráfico anterior a gente via que a Conab estimava a produção em 3 milhões e 60 mil toneladas em uma parte do relatório. Em outra, ela traz um número de 3 milhões e 390 mil, um volume mais de 300 mil toneladas superior aos números apresentados no início do relatório. E o consumo, estimado em 3 milhões e 350 mil, portanto, simula aí um quadro de oferta e demanda equilibrado. Esse é um fato muito importante porque ele mexe diretamente no preço que o produtor recebe pela sua produção. Portanto, é uma situação em que o produtor precisa ficar sempre de olho. E veja ainda nessa edição que a boa expectativa sobre a safra gaúca, a ruxa de trigo amplia a previsão de produção nacional. Daqui a pouco no Agricultura BR você tem mais destaques também em relação à cultura do arroz aqui no nosso programa. Aproveite que nós vamos para o intervalo comercial e entre em contato conosco. Você pode entrar em contato através do 67996562266, o número do WhatsApp do Agricultura BR, mande sua pergunta. Aquilo que você achou também no lançamento do Plano Safra nesta última quarta-feira, mande aqui para o Agricultura BR que nós queremos saber. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. A nova expectativa do IBGE para a produção brasileira de trigo em 2017 é meio milhão de toneladas superior do que os números que o Instituto previu no mês de maio. Os números foram divulgados na manhã desta quinta-feira, como você já sabe, e essa revisão para cima aconteceu por uma melhora expressiva na produtividade média das lavouras encontradas pelo Brasil. As lavouras que foram recém implantadas, em especial as do Rio Grande do Sul, que tiveram uma melhora de 37% no rendimento médio por hectare do que a expectativa gerada no mês de maio. Com isso, os números atuais para a safra de trigo do Brasil são estes. Produção, antes estimada em 5 milhões e 600 mil toneladas, vai para agora para 6 milhões e 100 mil toneladas. Uma melhora de 7,6% apenas de um mês para outro. Já a produtividade média por hectare das lavouras de trigo do país melhorou em 11%, saindo de 46 sacas por hectare para 51 sacas. O Rio Grande do Sul, portanto, foi o estado que contribuiu para essa melhora significativa da produção do cereal aqui no país. O estado é o segundo maior produtor do cereal no Brasil. A agricultura BR volta a destacar o café e agora a produção nacional. De acordo com a ótica do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, que para o ano de 2017, estima uma produção pouco superior a 46 milhões de sacas, até por conta da bienalidade negativa que há principalmente sobre o maior estado produtor, Minas Gerais, mas de uma linha geral em toda a região sudeste do país. Em Minas, no Rio de Janeiro e também no estado de São Paulo. Vamos aos números, então. São números do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Aqui, produção de arábica, produção de arábica que deve alcançar em 2017, já temos esse dado aqui apresentado pelo IBGE, apontando para 36 milhões 650 mil sacas. Café conilão robusta, atingindo 9 milhões 860 mil sacas, portanto, com recuperação, frente àquilo que acontecia no ano anterior. Daqui a pouco a gente vai trazer os dados já em separado. E 2017, com uma produção total de 46 milhões 510 mil sacas de café. 46 milhões 510 mil sacas de café é a produção total do país. Aqui, há uma queda em relação a 16, 17 para o arábica. O arábica cai por conta da bienalidade negativa. E há uma alta para o café conilão, por conta de uma certa recuperação que tem em torno da produção do Estado do Espírito Santo, que é o maior produtor de café conilão do país. Agora vamos ver, separado, o que vem acontecendo com as duas variedades, as duas principais produzidas no país. O primeiro item que nós trazemos aqui é em relação à arábica. E aqui fica muito claro que a produção de café arábica recua no ano de 2017, de acordo com o IBGE. Em 2016, eram 43 milhões e 10 mil sacas. E agora, 2017 recua para 36 milhões e 650 mil sacas. Aqui, respeitando aquela questão natural dessa bienalidade negativa, caindo aqui a produção do café arábica. Já para o café conilão, o Estado do Espírito Santo ainda não vive uma situação muito favorável em relação às precipitações chuvosas. Mas, mesmo assim, há uma melhoria em relação à produção. Vamos ver então os dados, porque se o arábica cai, o café conilão sobe. Em 2016, teve uma produção de 7.784.000 sacas. Em 2017, aqui precisamente, deve chegar a 9.863.000 sacas. Portanto, recuperação para a produção do café conilão na visão do IBGE. E os cafeicultores do Brasil estão andando com as atividades de colheita. De acordo com a estimativa, cerca de um quarto da área em produção no Brasil já foi colhida. Na região sudeste do país, onde fica concentrada a maior produção do grão no Brasil, o clima agora tem ficado predominantemente seco. As chuvas já passaram e as atividades, portanto, de colheita e também de secagem dos grãos pode correr normalmente. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como que o clima se comporta nos próximos dias. Com as atividades de colheita do café já ocorrendo em mais de 25% das áreas semeadas do país, a expectativa agora dos produtores é de que as chuvas percam mais intensidade no Paraná. Porque durante os últimos períodos choveu de forma bastante expressiva, a umidade do solo ficou bastante elevada, o que acabou até atrapalhando algumas atividades de colheita dos cafezais. Agora em Minas Gerais, com o predomínio de tempo mais seco, a umidade do solo está mais baixa e as atividades no campo puderam seguir avançando. O que preocupa os produtores agora no decorrer dos próximos dias é especificamente em relação ao frio, porque agora uma massa de ar frio forte avança em direção ao sul e alcança também o sudeste, podendo provocar temperaturas mais baixas. No decorrer dos próximos cinco dias, a expectativa é de chuva ocorrendo de forma mais expressiva somente na faixa do sudoeste do estado do Paraná. Os acumulados agora não tendem a ser muito elevados, que nem ocorreram durante os últimos períodos, e não devem atrapalhar as atividades no campo. Agora em Minas Gerais, o predomínio é na maior parte de tempo mais seco, apenas com algumas instabilidades se concentrando no sul do estado, mas ocorrendo de forma bastante isolada e irregular. Agora é no decorrer deste período que as temperaturas ficam mais baixas. No estado do Paraná, as temperaturas podem alcançar até dois graus no início do dia, especialmente na região de Maringá e de Londrina, e pode acabar afetando e ocorrendo episódios de geada, alcançando algumas lavouras de café. Agora no sul de Minas Gerais, a temperatura fica próxima dos 10 graus e já não há risco para episódios de geada. No decorrer do segundo período, as instabilidades ainda ocorrem de forma abrangente, especialmente no estado do Paraná, e agora alcançam a faixa leste do estado de Minas Gerais. E durante o período do dia 13 até o dia 18 de junho, os acumulados ainda ocorrem de forma menos expressiva. Não devem passar de 5 até 15 milímetros. Só na faixa noroeste do estado de Minas Gerais é que o tempo ainda permanece mais firme e com predomínio de sol. No decorrer deste período, a massa de ar frio já perde um pouco mais de intensidade. Na faixa oeste do Paraná, as temperaturas no início da manhã ficam próxima dos 10 graus, enquanto que no sul de Minas Gerais, a temperatura no início do dia pode chegar até os 12 graus. Agora já sem risco para geada nas duas áreas principais produtoras de café do país. Volto com você no estúdio. Obrigada Juliana. E no próximo bloco a gente fala sobre a produção de arroz aqui do Brasil. Os números da Conab são muito positivos. E ainda os desdobramentos do lançamento do Plano Agrícola Pecuário 2017-2018, que foi lançado nesta última quarta-feira aqui pelo Canal Luboi. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Agricultura BR de volta. E agora para falar a respeito de um período que, depois que ele aconteceu, no qual produtores de uva lá no Rio Grande do Sul tiveram que amargar uma forte queda na produção, agora em 2017 a expectativa é de uma forte recuperação e com isso trazendo resultados muito melhores para os produtores. Quem traz as informações é a Annelise Nicolodi. A safra que iniciou no final de dezembro e se estendeu até a primeira quinzena de abril, já é considerada a maior processada no estado gaúcho. O volume é 5,8% maior que o registrado em 2011. Nesse ano, 418 vinícolas distribuídas em 68 cidades declararam o processamento da matéria-prima cultivada em 136 diferentes municípios. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro do Vinho e pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul durante um evento no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Olha, isso traz um impacto muito importante na economia do estado. A produção de uva tem, além do aspecto econômico, um aspecto social muito relevante, porque são pequenos produtores que fazem a produção acontecer. E, felizmente, nesse ano nós tivemos um resultado muito positivo. Aliás, nas duas últimas safras nós tivemos duas situações bem opostas. Em 2016 foi a menor safra da história, gaúcha, e em 2017, felizmente, a maior safra da história. Claro que agora o grande desafio é, após o processamento de todo esse produto, a colocação no mercado dos vinhos, espumantes, derivados, que agora, sem dúvida, é um trabalho que terá que ser feito, mas temos que comemorar aí essa produção. O clima mais seco também colaborou para a qualidade da uva, o que deve gerar rótulos de excelência para o consumidor. Dos mais de 750 milhões de quilos, 50,4% são destinados para a fabricação de vinhos espumantes e 49,6% para a produção de sucos e derivados. Tivemos uma grande safra de boa qualidade. Então, o que nós temos é, cada vez mais, divulgar essa boa qualidade que nós estamos elaborando, estamos produzindo, juntamente com essa safra recorde. E, lógico, é fazer com que esse vinho chegue ao consumidor de forma cada vez mais fácil. A gente sabe que no mundo do vinho ainda existe uma elitização de que o vinho deve ser consumido somente em momentos especiais, os vinhos espumantes e assim por diante. Nós estamos trabalhando de formas, em campanhas de divulgação, de que, exatamente, modificando essa forma, de que o vinho deve ser um complemento alimentar, uma bebida sociável, uma bebida para o dia a dia, fazendo com que o nosso consumo per capita a nível do Brasil, que hoje é de míseros 2 litros somente por pessoa por ano, cresça. Então, esse também é um grande desafio nosso, de que, se nós crescermos de 2 para 4 litros, que não é nada comparado com os países vizinhos aqui, já nos falta produção. Então, nós temos que trabalhar para que, cada vez mais, ingressem novos consumidores e descomplicar o que seria o serviço do vinho, o mundo do vinho, o beber o vinho, apreciar o bom vinho. O volume processado em 2017 ajudará o setor a equalizar os estoques de passagem, principalmente para os vinhos de mesa e sucos, que no ano passado ficaram abaixo do montante considerado ideal. A projeção é de iniciar 2018 com 281 milhões de litros, contra 127 milhões registrados no início desse ano. A colheita da safra de arroz está em reta final pelo Brasil e o setor comemora uma produção positiva depois de ter sofrido com quebra no ano passado. A Conab, ela viu essa expectativa de produção crescer ao longo de todo o ciclo. O clima foi bom para as lavouras de arroz e o resultado aparece nos campos. Com isso, a companhia aumentou mais uma vez a sua expectativa em relação à produção do grão no Brasil. No seu relatório, divulgado nesta quinta-feira, a Conab projetou a safra acima dos 12 milhões de toneladas, uma marca que fica bem acima da produção do Brasil na temporada passada. Vamos acompanhar os números, então, divulgados pela Conab. Veja a primeira estimativa da safra apresentada no mês de outubro, os números de maio e agora de junho. Em outubro, a companhia projetou a safra em 11 milhões 790 mil toneladas. Mês a mês, ela revisou de pouco para cima a projeção. No mês passado, em maio, a expectativa era de 11 milhões 960 mil. Números agora do mês de junho trouxeram para 12 milhões 120 mil toneladas. A projeção é a primeira expectativa acima dos 12 milhões apresentadas ao longo do ciclo. Esse número, se for confirmado, vai ser uma recuperação de 14,3% em relação à safra 2015-2016, que, lembrando, foi de quebra por conta de muita chuva no estado gaúcho. Safra passada, foram produzidos 10 milhões 600 mil toneladas do grão aqui no Brasil para a atual temporada, portanto, boa recuperação, mais de 12 milhões. Você, produtor, fica agora com as votações da saca do grão pelo país. E no próximo bloco, a gente fala mais um pouquinho sobre o clima no Brasil e atendendo a expectativa de produtores fabianos que pediram a previsão para o Pernambuco. Daqui a pouco também, ainda dentro da Agricultura BR, você tem uma grande oferta. Pessoal que está acompanhando, pecuaristas principalmente, investidores, daqui a pouco tem uma grande oferta para você. A gente traz logo, logo, depois do intervalo comercial. Olha, essa edição da Agricultura BR já trouxe para você os levantamentos da Conab, perspectivas de valores com muita pressão, Juliana, para milho e soja e traz também hoje uma grande atração para você. Isso porque nós estamos numa semana especial, começou hoje já cedo e a gente vai trazer também esse destaque. Vamos até o interior do estado de Goiás, porque nós estamos vivendo uma semana muito especial para a raça Senepol. Quem está lá, deixa eu ver aqui, é o João Campo que está lá, meu amigo João Campo. Faz tempo que a gente não fala, desde o último debate que fizemos aqui, João. Daqui a pouco, Juliana, a gente volta com as atrações, pessoal que está acompanhando o programa, porque, João, aí tem oferta e muita qualidade para o produtor, para o pecuarista que está trabalhando, planejando aí a sua produção e também todo o seu rebanho. Boa tarde, João. Boa tarde, boa tarde, Fabiano, Juliana. Prazer estar aqui dentro da Agricultura BR, trazendo alguns bons lotes, algumas boas oportunidades que eu quero convidar a todos os senhores a acompanharem conosco agora. Olha, nós estamos dentro da Mega Semana Senepol, esse evento que tem como produção o Ita Senepol, R3 Senepol, Central Leilões e aqui também, claro, o veículo nosso de comunicação que atinge todo o Brasil, que é o Canal do Boi. Oferta especialíssima de 120 animais. Eu não quero me tardar, não, porque nós temos que aproveitar o tempo para apresentar alguns lotes. E eu já vou colocar um dos lotes na tela, o lote de número 9, por favor, a nossa técnica pode colocar para mim, que com essa maravilhosa filha do campeão, do PRR campeão, eu já quero dar as boas tardes para todos que estão aqui conosco, Lourenço Campo, Robinho e também o Léo do Ita Senepol. Muito boa tarde, meus amigos. Eu queria já começar a minha participação aqui, João, chamar a atenção dos clientes da Rondônia, do estado da Rondônia. Nós já temos interesse lá, não foi aberta uma rota de frete para a Rondônia, porém, manifesta-se, por favor. Fala, eu quero, me interessa. Nós vamos montar uma caravana de todos e entregar uma carga aí na Rondônia, tá bem? Nós já temos mais de uma consulta de clientes da Rondônia, até o que despertou essa minha observação aqui, nessa abertura do nosso trabalho, foi exatamente isso. Alguns clientes da Rondônia já se manifestando, vão fechar uma carga aí para a Rondônia, que o R3 Senepol, o Ita Senepol, vai ter o maior prazer de levar essa genética consagrada e de destaque aqui da fazenda até para a Rondônia, João. É isso aí. O lote número 9, quem oferta é o R3 Senepol, e o Robinho, ela é simplesmente elite para tudo essa matriz, né? Elite para total maternal, para peso, para conformação, filha do PRR Campeão 7013 em mãe Spartacus. Que reis, hein? É uma matriz da emprenha do Vale 15, ela é top 2% em Brapa Gene Plus, é uma matriz, pode-se dizer, futuras doadoras dentro de qualquer plantel, né? E está aí uma matriz confirmada para a emez, animal para fazer valor agregado, com garantia de satisfação, filha do PR73, tem feito várias campeãs em prova de avaliação e campeões também, então está aprovada aí. Olha, e ela já vem com preenha expositiva, apesar da pouca idade, ela tem 28 meses, né? Acabou de fazer dois anos, olha o desenvolvimento de carcaça que tem, o lote de número 9, essa filha do Campeão 7013. Na sequência, eu quero o lote número 22, vamos apresentar, agora por conta do Itacenepol, uma filha de Dom Manuel, filha de Dom Manuel Soledade, touro que também é um marco dentro da seleção, teve muito tempo em coleta na Alta Genéticas, olha que biotipo precoce que tem essa reis, né, Léo? Boa tarde a todos, é isso aí, João, você vê uma reis com 33 meses, a gente chama a atenção que essa reis é uma safira superior, ela já participou do programa Safiras, programa de avaliação de fêmeas, e ela é uma safira superior. E está a preenha simplesmente do Gene Canal 365, que é um puta assador top 2% no programa Gene Plus, e previsão de parição para agosto, quer dizer, agosto está aí, pessoa que comprar daqui dois meses já está com o bezerro no pé, colhendo os frutos. É isso aí, é uma fêmea que está com preenhas positivas, toda em ordem do seu fator reprodutivo, e ela tem 950 de parcela. Outro ponto importante que eu quero destacar a todos que estão sintonizados conosco, são 16 parcelas, tá? O mercado da raça Senepol habituou-se às 36 parcelas, então quando os senhores verem ali o valor da parcela, no caso dela 950, vamos lembrá-lo que são apenas 16 parcelas, né? Então, ao redor de 15 mil reais, uma res dessa, olha, o preço é para vender. Vamos colocar então, uma outra fêmea que é maravilhosa, quando eu revisei os lotes, ela me agradou demais, que é o lote de número 4, irmã dela, uma filha do Dom Manuel também, só que agora em mãe, Rondon 43K, e ela é elite para feminilidade, e é uma fêmea que tem, inclusive, um valor interessantíssimo, que é 750 reais de parcela por ela, e essa é por conta do Ita Senepol também. Mais uma, né, Léo? Fêmea bonita, fêmea bem caracterizada. Exatamente, uma fêmea, você vê que tem uma conformação, a gente pode falar, sem igual, uma fêmea que chama atenção, você vê a profundidade dessa fêmea, o comprimento, o úbere dela, como é bem formado, é feminina, então, assim, ela atinge todos os quesitos para uma fêmea linda. E outro ponto importante, eu quero, deixa eu puxar um lote, é o que ela grandou, lote 8, põe o lote 8 para mim também, Campo Grande, por favor, que agora é por conta do R3 Senepol, e eu já quero colocar o Robinho no nosso bate-papo, o Robinho, fêmeas a pasto, a gente está vendo essa saúde toda que estão essas fêmeas, essa boa conformação que tem, até inclusive a deposição de gordura, você vê carcaças bem acabadas, mas são fêmeas que estão a pasto. Fêmeas, literalmente a pasto, uma fêmea bem avaliada, e barriga de ouro aí, preenha do RN106, fez campeão no Instituto Zotec 2014, que é um filho de 6001, então vai aí, uma filha do Grandu, um grande raçador também, torno nacional, mas uma fêmea para fazer fartura na propriedade do Brasil afora. E a mãe dela é Nocona, né? A mãe é Nocona, genética, raridade dentro do Senepol, né gente? Ela é Grandu, com Nocona, e vai com o preenhaço do RN106, RN106, que é o touro campeão da prova de eficiência do Zé. Instituto Zotec de 2014. Então para você ver, está trazendo raridades, consistência genética, no encontro do Grandu com Nocona, e já trazendo uma nova linhagem, que é a linhagem do RN106, que é touro que é líder para desenvolvimento e conversão alimentar. O RN106 é 6001, que a gente frisou mais cedo. Exatamente, o Sacramento 6001, que é o pai dele. Vamos passar mais uma fêmea, então, vamos ao plot 50. Ah, outro ponto importante, nós temos dentro da nossa oferta, fêmeas jovens também, e agora nós vamos passar uma bateria de fêmeas jovens. Pode colocar o lote número 50? Essa, Léo, já é fêmea para quem quer, inclusive, talvez aspirá-la antes mesmo de emprenhar, porque ela já tem, obviamente, idade para isso. Então, agora, na próxima estação, você pode aspirar essa filha do WC238 com o Wizard 23, e depois emprená-la dentro da estação de monta. Ela que é geração 2015. Exatamente, João, uma fêmea jovem, pronta para entrar na próxima estação, a partir de novembro, outubro, uma fêmea que tem previsão de produção folicular de 40 folículos, quer dizer, a pessoa pode aspirar ela até a preenhez, e ainda um pouco mais depois de preenhez, e eu chamo a atenção aqui, é uma fêmea top 4% no programa Genê Plus Embrapa. Então, avaliação genética, respaldando tudo o que os olhos veem, né? Exatamente, é uma fêmea WC23U, que é um animal, assim, excelente em níveis de todas as avaliações. Olha, sem dúvida, eu vou lembrar, e a gente vai bater bastante em cima disso, são animais que estão a pasto, esse score corporal todo, vocês estão vendo, eu falei mais cedo, tudo bem que é pasto de agricultor, né? É pasto de agricultor. O senhor Itamar, o Leo, como agricultores, quanto tempo plantaram bastante soja, sabe e entende que, na realidade, tem uma boa definição do pecuarista, que é o pecuarista, na realidade, ele é um agricultor de pasto, né? Essa é a função dele. Então, vamos lá, agora eu quero chamar o lote 32, o Robinho, que é um lote seu, que eu gostei demais, que a gente falou do Sacramento 6001, é uma filha dele, uma irmã paterna do touro 106, do RN 106, que foi o touro que ganhou a prova de conversão alimentar do CP, em mãe 5480 Hércules. E olha, falando em novilhas de potencial produtivo, para quem quer formar rebanho, a expectativa da produção aqui, da previsão, é de 70 oóstos, né? Então, quem quer uma fêmea para aspirar e fazer volume, está aqui. Jovem também, ela é de setembro de 2015, Robinho. É, chamando a atenção aí, uma fêmea do mês 9 de 2015, totalmente aberta para a aspiração, com a previsão de folículos, 70 folículos, né gente? Isso é para fazer doadora, isso é para fazer doadora, uma filha de 6001 e 5480. Então, várias opções de acasalamento. O comprador tem a opção de nos consultar, na aquisição, para nós opinar no acasalamento, né? Para fazer um acasalamento, indicar acasalamento, para que seja feito, um acasalamento bem feito. Deixa eu dar um parênteses aqui, o acasalamento, o acasalamento de todo esse gado está pronto, tá? Foi feito entre eu e o Rodrigo, da RS, tudo com base em programa Geneclos, com base em avaliação fenotípica, muito bem feito. Então, para quem comprar, já vai receber um programa de acasalamento já pronto. E vamos chamar a atenção aí, no preço, hein? 650 de parcela, uma fêmea com previsão de 70 folículos. Eu ia falar isso agora. Então, vamos abrir o olho aí, Brasil. Vamos, atenção no lote que está passando. Inclusive, a gente está mostrando o lote, obviamente, nós temos categorias de preço, e nós estamos montando de todas as categorias. Aqui, com 650 reais, lembrando que em 16 parcelas, e não 36, né? Você pode levar uma filha do Sacramento 6001. Eu quero colocar agora, na sequência, o lote 55, que é uma filha do Caribe 35, da Genetrópico, com mãe, 54, 80, Hércules, e olha, é uma novilha agora, por conta do Itacenepol. Pois não? Não, só falando, gente, nós temos rota de frete, o pessoal está em casa, nos assistindo em todo o Brasil, rota de frete para Araguaína, no Tocantins, Redenção, no Pará, Sinop, Cuiabá, no Mato Grosso, Água Boa, o que mais? Nós estamos aqui em Porteirão, interior de Goiás, então, essas rotas a partir do Porteirão. Nós vamos até Governador Valadares, nós vamos até Resende, no Rio de Janeiro, nós vamos até Botucatu, em São Paulo, enfim, estamos bem mapeados, estamos bem mapeados aqui, você que está querendo comprar, faça como cliente de Rondônia, entre em contato conosco, bate-papo, nós vamos lhe indicando alguma alternativa, nós vamos tentando montar, também um frete fechado para entregar em outras localidades, que não sejam essas que nós colocamos no mapa aqui. Exatamente, nós temos todas essas pré-rotas estabelecidas, mas estamos abertos a novos negócios, então, questione a nossa mesa operadora, no 1836224999, que a gente entre em contato com vocês, e vamos poder, prestar todo o serviço da melhor maneira possível. Então, Caribe 35 com o CN5480. É isso aí, João, vamos chamar a atenção aqui, que ela é uma animal, que ela é elite e superior, para quase todas as características avaliadas no programa Gene Plus. Elite para conformação frigorífica, superior para peso ao sobriano, total materno, e ganho pós-desmama, e ainda área de olho de lomo, então, é um animal muito completo. Um animal muito completo, inclusive na sua funcionalidade. Pode colocar o lote número 31 para mim, por favor, que eu quero apresentar agora, Robin, uma novilha que é praticamente uma WC fechada, porque ela é WC173 com WC112. Ela é superior para biotipo, superior para score de trato reprodutivo, e superior para score da população folicular, matriz aí, que tem como previsão de 65 folículos. Que reis, hein? É, eu quero chamar a atenção para essa novilha, a mãe dela, a safira superior, numa aspiração, ela me deu 10 pregueses, em uma aspiração, a mãe dela. Então, como a gente fala, o fruto não cai longe do pé, né? Está aí com a prisão de folículo aí, de 65 folículos, então, é adquirir doadora, de um pedigree excepcional. E olha, só atualizando, atenção, Campo Grande, lote 31, o valor é 875 de parcela, tá ok? Aí, o valor padroadora, um valor em 16 parcelas, 15 mil reais, dentro, cabe no bolso, de qualquer investidor. Ainda mais com esse histórico de produção, que tem a sua linhagem materna, né? Opa, a mãe dela, me deu 10 pregueses, em uma aspiração. Sabe qual que é a vantagem, Robinho? Você compra uma fêmea dessa agora, nós estamos em junho ainda, você coleta e vitrifica os seus embriões, até a setembro, outubro, e ainda emprenha ela, dentro da estação de monta. Foi comercializado o embrião da mãe dela, a mil duzentos e cinquenta reais, mil duzentos e cinquenta reais. O embrião. O embrião, da mãe dela. Exatamente, e pode ter certeza, apesar de muito boa produtora, são raras as fêmeas, com todo esse biotipo, com toda essa funcionalidade, e esse histórico reprodutivo, o que é muito interessante. Lote de número 31, vamos passar alguns touros agora também? Nós temos aí dez minutos ainda? Vamos tocar adiante nos reprodutores? Deixa eu só virar o meu catálogo aqui. Pronto. Pode mostrar para mim, por favor, um dos touros que eu gostei demais, o lote 60, é um filho do CN1029, neto do Spartacus da Gir, touro que tem 37 de perímetro, e ele é elite para total maternal, ele é elite para peso ou soberano. Olha que touro que agrada, o lote 60. Touro que em parcelas de setecentos e cinquenta, dezessês parcelas, poderá ser seu, é só pegar o telefone e ligar na mesa operadora, e eu fiz questão de mostrar esse touro, que é um touro que está no ponto de soltar com a novilhada, touro que tem peito forte, criamento de costela, e quem oferta ele é o R3 Senepol. É um touro do CN1029, touro Isla, opa Isla, é raridade também dentro da raça Senepol, vem aí com 37 de CE, pesando 540 quilos. Aí está a ferramenta para fazer o cruzamento industrial a campo. Exatamente. Que é o que o produtor rural está procurando. Que aliás, a história do Senepol, do Ita Senepol, e do R3 Senepol, vem da história do cruzamento industrial a campo. O Léo usou lá no Xingu, gostou, e daí o seu Itamar começou a cruzar, e chamou, começou a criar o gado puro, aí chamou o robinho, e começou a criar também. Então, a história do Ita Senepol passa pela função primordial do reprodutor Senepol, que é a produção a pasto. Está lá, o avô materno, Spartacus da Agir. Você pode ver como o Spartacus imprime essa pelagem escura, que é a preferência do produtor, não fazendo da outra pelagem, mas a pelagem escura que o Spartacus imprime, e a cara de macho que ele tem, é um touro que vai para a fazenda, para a campo, e para fazer o cruzamento. Eu quero chamar agora o lote 64, pode colocar para mim, por favor, agora por conta do Ita Senepol, é um filho do Sacramento 6001, com rondom 43K, touro de 650 kg, olha que massa muscular que tem esse reprodutor, é o lote de número 64, e o valor da parcela é 750 reais, para quem vier a confirmá-lo. Olha, nós estamos tendo confirmações, já temos animais vendidos, então eu peço vocês que fiquem atentos, não espera para comprar na última hora não, que nesse preço, com essa condição, é só aqui durante a Mega Semana Senepol. Lote 64, meu amigo Léo. É isso aí, então vamos dar destaque aí para PAI, 6001, Sacramento Farms, a gente não tem nem o que falar, é um animal que, pai do RN 106, que foi campeão do IZ, avô materno, rondom 43, que é um animal, que tudo que produz de fêmea e macho, as fêmeas são hiperprecoces e produtivas, e os machos também. E vamos chamar a atenção aí, que é um animal top 10% no programa Gene Plus Embrapa. 28 meses, 650 quilos, 35 de perímetro escrotal. Animal pronto para cobrir a vacada. E olha, mostrei dois exemplos de touros que nós temos já, vamos dizer que, fecharam agora os 30 meses ao redor disso, eu quero colocar agora um garrote novo, da R3 Senepol, que é o lote número 79, que é um filho do Gene Canal 365, com vale 15 da Gene Tropic, e esse tour, ele é simplesmente elite para quase todas as características avaliadas, e ele é um reprodutor, Robinho, além de tudo isso, é um reprodutor muito jovem, ele tem praticamente 20 meses, garrote muito forte. 20 meses, com 39 de CE, então está aí a precocidade do Senepol imprimida, então é um garrote que, futuramente, e até agora mesmo, colocando na vacada, é garrote para fazer bezerro pesado, e muito bezerro pesado. Com certeza, com todo esse desenvolvimento que ele tem, garrote jovem, e tem outro garrote que eu gosto bastante também, eu quero apresentar aos nossos amigos, que é o lote 95, é ele mesmo, 95 é um filho do Caribe 35, da Gene Tropic, e a mãe é Dom Manuel, agora ele é um touro também, que ele é elite para todas as características, inclusive para a área de olho de lombo, para ganho de peso no pós-desmame, eu costumo falar sempre, que o gargalo da produção brasileira, de proteína vermelha, produção de carne, é o sobreano, é onde você muitas vezes descuida do seu manejo, você tem animais que estacionam e não desenvolvem, aqui nós falamos de um touro, que é elite para ganho de peso de pós-desmame. É isso, falou tudo João, porque no sobreano, estão todos nas mesmas condições, se você está analisando o desmame, você pode ter uma vaca que está produzindo mais leite, o bezerro vai desmamar mais pesado, agora a partir do sobreano, está todo mundo igual, então quando o animal é elite para sobreano, para ganho de peso ao sobreano, ele está na mesma condição dos outros, quer dizer, já igualou tudo, então é porque ele é um animal muito superior. Eu tenho uma escola, Léo, que é a Agropecuária CFM, onde eu estagiei, e aprendi muito de melhoramento, e os animais como esse touro, Robinho, que eles são animais que são elite para peso ao desmame, depois elite para ganho de peso no pós-desmame, eles chamam de, esse é o animal que é indicado para quem faz o ciclo completo, é o animal que desmama bem, e segue pesado no sobreano depois. Exatamente, e top 6% no programa de avaliação GENE Plus em Brapa. Top ainda dentro do programa, ele tem todo o respaldo, ele é bom porque a gente vê que ele é bom, tem genética boa, e olha, nós temos aí mais 3 ou 4 minutos, eu quero colocar uma pessoa na nossa conversa, para mostrar que nós estamos aqui ao vivo, e nós não estamos só apenas com um fator comercial, obviamente nós estamos aqui para faturar, e para espalhar o Cinepol para o Brasil inteiro. Nós estamos recebendo amigos, quem está aqui com a gente é o Darlo, ele que é parceiro do Cinepol Terra Verde, veio aqui, veio dar uma olhada de perto, e conferir essas imagens, e que gadão que tanto o Itamar, o Léo e o Robinho estão colocando à venda, boa tarde. Boa tarde, exatamente, João. A gente vem aqui, prestigiar os amigos Itamar, Robinho, Léo, e ver realmente essa nova forma aí, de comercialização, para que, vamos dizer, todos os criadores aí, tenham uma oportunidade, diferente, de adquirir as demais aí, de ponta desses criadores. E você vê que é efetiva a nossa forma, porque nós estamos no primeiro dia aqui, e já vendemos reprodutores, temos mais consultas, ligou um cliente querendo saber, como é que ele faz para receber em Goiás, temos um cliente que está lá, separando as suas fêmeas, um outro cliente pediu indicação de touro, para repassar a matriz pura, então nós temos tudo isso, o que você acha do gado, num padrão geral, a sua opinião como criador, do que você viu aqui conosco? Como criador, você chega na fazenda dos amigos aqui, vamos dizer, não tem gado melhor em outro lugar, vamos dizer, se você chegar, está o gado de ponta, para ser comercializado, realmente. Não tenho o que dizer, ó, é um outro tipo de animal, não, é muito bom realmente. É muito bom, gado a pasto, gado produtivo, gado no lugar, onde ele tem que ser criado, que é no pasto. Então é isso, nós estamos aqui encerrando o nosso tempo, nós temos ainda alguns minutos, eu quero lembrar a todos, principalmente das nossas rotas de frete, nós já tivemos consulta, nós temos pontos de entrega, no norte do Tocantins, em Redenção, Sinop, em Governador Valadares, Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, ali em Marília, Bauru, Botucatu, Campo Grande, então tem rota de frete, Robinho, para o Brasil inteiro, e eu acho que é destaque para a nossa seleção, é esse aí que vocês estão vendo, uma hora da tarde, nós aqui na sombra, com calor, e elas ruminando, pastando, tranquilas, prontas para produzir no Brasil inteiro, as fêmeas e os machos da nossa oferta. atenção aí, o pessoal do Vale do Araguaia, a Rota do Boi, né? Sim. E bastante criador ali, que precisamos avermelhar aquela região ali. Vamos produzir o cruzamento, né? Vamos casar com a Matriz Nelore lá, levar esses reprodutores. Aquela Rota do Boi ali, e avermelhar aquilo ali. Olha que imagem bonita, essas imagens são ao vivo, viu? Vocês estão sintonizados conosco aqui, nós estamos ao vivo, da Fazenda, Bom Jardim, desculpe-me, aqui em Porteirão, no Goiás, aí sim me confundi, troquei as bolas, mas é Porteirão, Fazenda Bom Jardim. E eu quero me despedir de vocês com essa imagem maravilhosa. Robinho, obrigado. Obrigado ao Darlon, que veio aqui só passear, nós já pusemos ele para aparecer aqui, para falar um pouco dessa genética que nós ofertamos hoje. Léo, obrigado, estou prendendo bastante com o Léo aqui. Conhecimento técnico muito forte, está nos dividindo um pouco. E quem vai estar aqui com a gente a partir de amanhã também é o Cláudio Gasperini, meu companheiro de martelo, nós dois, com a incubência e a honra de ofertar 120 animais para vocês da raça Senepal. Durante toda a semana, mesmo no horário que nós não estamos no ar, pegue o telefone, liga na Central Leilões, acesse o nosso site, tenha acesso a todas as informações, porque as vendas ocorrerão. E obviamente, se você, ah, eu queria o lote 53, mas não está mais no site, é que ele foi vendido, por exemplo. Então nós vamos ter negócio durante o dia inteiro de hoje até o dia 13. Muito obrigado a todos, então, um grande abraço, Campo Grande é com vocês, aí deve ser o Fabiano que está lá. Um abraço para você, meu amigo, obrigado. Eu volto mais tarde hoje, se eu não me engano, às 5 horas, a partir das 5 horas da tarde, nós temos novas participações e apresentaremos novos lotes a todos vocês. Obrigado. Está certo, João, obrigado pela participação, Bela Fazenda. Eu e a Juliana, a gente estava comentando agora. Obrigado pela participação de vocês. O pessoal está trazendo durante toda essa semana, até o próximo dia 13, você tem essa grande oportunidade. O João vai voltar ali por volta das 17 horas, já dentro do mercado do campo, com a Rafaela Favra. Por aqui a gente está na reta final da Agricultura BR de hoje. Antes da gente se despedir, mostramos para você a cotação do dólar comercial aqui no Brasil, fator de extrema importância para o setor agropecuário nacional. Vamos aos negócios então de hoje, porque o dólar comercial segue subindo, mesmo patamar de alta da última hora, cerca de 0,27% de elevação agora, cotado a R$ 3,28 mais 2. E com essa informação, a gente encerra aqui mais uma edição da Agricultura BR ao meio-dia para você, mas logo mais tem mais destaques do agronegócio do Brasil e do cenário internacional. Obrigada pela companhia. Está certo, esse é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A gente não vai encerrar antes de trazer a soja em Chicago. O pessoal da produção está dizendo que a soja está em alta. Juliana está em alta mesmo, essa alta é mais forte para a soja. Observamos alta de mais de 1% hoje, isso é um dado importante. Julho vem com R$ 9,42, agosto R$ 9,46 por bushel, setembro R$ 9,45, novembro a R$ 9,47 por bushel. Essa alta tem muito a ver com a previsão do tempo que hoje trazíamos nos Estados Unidos. há uma preocupação mais forte em relação ao desenvolvimento da temporada deles 17-18.